E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui gravando esse vídeo aqui pessoal Com ele aqui Esse mesmo Ele mesmo O FIMM X8 SE 2022 Eu ia gravar esse vídeo ontem né pessoal Mas Eu fui no campo Que é uma área aberta Pra fazer esse vídeo Diferente, um pouco diferente Com esse drone Na verdade Primeiro vídeo com ele Dos modos de voo inteligente Que eu nunca fiz Nunca usei Essa funcionalidade Desse drone E a intenção Era fazer esse vídeo ontem Mas tinha muita criança lá no campo E não me senti confortável Pois poderia acabar Lesionando alguma das crianças E me complicando né Então Deixei de lado E fiz um voozinho Pra não perder a viagem E Vou tá tentando fazer esse vídeo aqui agora né Que eu nunca fiz Com esse drone Especificamente Pra explorar os modos de voo inteligente Bora ver o que vai dar né Antes Venho agradecer a todos né Os inscritos do canal E pedir Quem não for inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho de notificação Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais E comenta aí O que vocês estão achando do vídeo Beleza Sem mais enrolação Bora pro vídeo Depois da vinheta Solta a vinheta aí E bora pro vídeo Tchau 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 E é isso aí pessoal O drone tá fazendo O Serviço dele né Modo Aspiral Desculpa aí Que eu não tenho costume De ir narrando Ao vivo Tô narrando ao vivo Esqueci de Iniciar a narração O drone tá fazendo O círculo Conforme vocês estão vendo aí Primeira vez Pessoal Lembrando que É a primeira vez Que eu faço Esse tipo de voo né E É bastante legal Com esse drone aqui A primeira vez Eu já fiz no F11 E ele já cumpriu A tarefa dele Tá Cerca de 90 metros De distância 88 né E Moda Aspiral já foi né Quem tá curtindo aí Já deixa o like No No vídeo Pra tá ajudando Incentivando também Vou fazer Explorar né Novos Tipos de Voo Nesse drone Agora vamos tentar Esse órbito aqui Pessoal Acho que eu tenho que vir Com ele pra cima né Eu não Tenho a manha ainda Desse Drone Vamos tentar o Órbita Deixa eu colocar Aqui no centro É isso E Tem que Colocar em cima Pessoal Será que é isso? Tô com ele Bem aqui em cima Da minha Localização É isso Aí eu coloco Colocar 2 metros e meio Por segundo né E go Vamos ver O que que vai acontecer Aí Ele já começou Distanciar Pessoal A câmera dele Tá Livre né Pra Ele tá circulando Aqui em cima Pessoal Tá fazendo Círculos Aqui em cima Né Só lembrando Pessoal Venho agradecer A todos os Inscritos Do canal Se não for inscrito Se inscreva No canal Deixe seu like Ative o sininho De notificação Compartilhe o vídeo E deixe aí Nos comentários Que vocês estão achando Do vídeo Só lembrando Que é a primeira Vez que eu faço Esse tipo de voo Com esse drone Ele continua Fazendo círculos Aqui em cima Né Eu acho Que ele vai ficar Assim até Eu cancelar Então Vou Ah é Eu tinha que Me localizar Ali pessoal Mas enfim Como é a primeira Vez Né Eu vou tá Cancelando aqui E Bora Pra outro Modo de voo Né Deixa aí Nos comentários Pessoal Que vocês Estão achando Do vídeo Vamos explorar Esse modo Sá Aqui Pessoal Esse modo Sá É o zoom Dele Né Beleza Aí ali Ele dá A localização Né E E é isso Ele tira Uma foto Com A localização Do drone Né Vou tá cancelando E bora E bora Pra outro Drone E Esse drone E Que eu Acho que é isso Né Volto Volto Tô Voltando Ali Não tá Dando Certo Pessoal Acho que eu Tem que colocar Ele em cima Acho que é isso Pessoal Que eu Como é que é isso Volto Ali Tá dando Muito certo Não Pessoal Deixa aí Quem souber Essa função Como funciona Deixa aí Nos comentários Que eu Não tô Será que eu Tenho que abaixar Mais Pô É Isso daqui Eu não consegui Não Pessoal Como tá Pulando Pra outro Vou Estudar Melhor Smart Smart Track Não vai ter Como eu Fazer Porque eu Estou Em cima Da Laje Esse Tripé Modo Tripé É É isso Ele fica Mais Suave E o Gimbo Não Funciona Pessoal Funciona Bem Lento Também Os Movimento Dele Fica Super Suave No Modo Tripé Ele Não Dá Aquele Arranque Aqui Tô Com o Stick Todo Pra Frente Vai Na Interessante Muito Bom Gostei É Isso Pessoal Quem Estiver Gostando Do Vídeo Deixe Seu Like Comenta O que Estão Achando Do Vídeo Compartilha O Vídeo Se Inscreva No Canal Se Não For Inscrito E Aproveitando Aqui A Bateria Não Vou Continuar Fazendo Esse Modo Exploratório De Modos De Voo Inteligente Porque Aqui Tem Casas Tem Muita Interferência Também Eu Não Vou Arriscar Apesar Que O Drone Tá Super Na Mão Comando Dele Tô Gostando Bastante Então Bora Aproveitar O Tempo Né E Bora Tá Fazendo Um Voo Né Pessoal Melhor Vou Tá Fazendo Um Voo Até Ali Na BR Vou Tá Indo Até Ali No Campo Onde Eu Fiz O Vídeo De Ontem Domingão Ontem Foi O Dia Que Eu Queria Ter Feito Esse Vídeo Né Explorando Os Modos De Voo Inteligente Mas Não Deu Certo Por Coisa Das Crianças Fica Muito Próximo Querem Pegar No Drone Ficar Olhando A Tela E Atrapalha Né Acabou Atrapalhando Não Deu Para Estar Fazendo Esse Vídeo E Fiz Parte Dele Hoje Deixem Nos Comentários Que Vocês Acharam Dicas De Sugestões Também Ontem Veio Nesse Local Aqui Eu E Minha Mãe Né E Gravamos O Vídeo De Ontem Foi Domingo Nós Ficamos Ali Do Lado Direito Baixo Das Árvores Ontem Nós Ficamos Bem Aqui Nesse Cantinho Aqui Bem Aqui Assim Nesse Canto Ali Mais Mais Ou Menos E Foi Bacana Né Fora Que Não Deu Para Gravar O Que Eu Queria Né Os Modos De Voo Mas Foi Satisfatório Eu Estou Querendo Gravar Um Vídeo Vídeo Pessoal É Vou Subir Um Pouco Mais Aqui Então Uns 80 Metros Tá Bom Procurar Um Lugar Para Passar Por Aqui Ó Entrar Para Poder Estar Indo Lá Em Cima Do Morro Onde Tem As Pedras E Fazer Um Vídeo Lá De Cima Essa É Minha Intenção Mas Ali Eu Não Sei Se É Propriedade Particular Eu Vou Estar Procurando Me Informar Certinho E Ver Se Tem Como Passar Né Sem Invadir Propriedade Ali Ou Pedir Permissão E A Intenção É Subir Lá Em Cima Lá Aqui Ó Bem Aqui Ó Que Tá Fazendo Um Vídeo Né É Um Vou Exploratório Talvez Teste De Sinal Né Porque Ali Não Tem Não Vai Ter Vou Dar O Zoom Aqui Pra Vocês Entender Aonde Eu Quero Ir Pessoal Aqui Ó Aqui Em cima Aqui Ó Nessa Pedra Ali No Centro Aqui Ó Ali Que Eu Quero Ir Fazer Um Voo De Lá E Testar E testar O Limite Desse Drone Né Talvez Nessa Direção Ou Lá Pra Trás Que Não Vai Ter Muita Interferência Né E E Postar O Vídeo Aí Agora Ele Tá Pegando Um Vento Contra Tava Com Vento A Favor Agora Voltar Ele Né Porque Já Tá Com 52% 50% Vai Dar Sinal De Bateria Fraca Crenção Minha Eu tenho Um Ponto Vermelho Ali Do Lado Da Bateria Pessoal Símbolo Vermelho Ali Do Lado Alguém Aí Sabe Dizer O Que Significa Quem Tem Filme X8 Aí E Puder Deixar Uma Dica Aí Que Eu Nunca Tinha Reparado Esse Ponto Vermelho Ali Do Lado Do Ícone Da Bateria E Indicador De Voltagem Né Onde Tá 11.55 Volt Deixem Nos Comentários Aí Pessoal Que Eu Não Estou Entendendo Isso Não Já Deu Sinal De Pegando Pegando O Ventil Contra E É Isso Aí Pessoal É Vou Reservar Outro Dia Aí Ative Sininho De Notificação E É Isso Aí Pessoal Já Vou Estar Pousando Ele Já Tá Chegando Aqui Perto Sinal Dele Não Sei Por Que Tá Ficando Amarelo Sinal Do FPV FPV Desse Drone Não Tá Legal Pessoal O Desempenho Dele Eu Tô Gostando Tá Satisfatório Né Mas O FPV Eu Achei Que Já Foi Melhor Acho Que Tava Bem Melhor Agora Não Tá Muito Tá Bom Não Pessoal Verdade Seja Dita Tô Muito Satisfeito Com Desempenho Desse Drone Né Porque Tá Igual Quando ele Veio Pra Mim De Fábrica E Logo Em Seguida Eu Tive Aqueles Problemas Né Por Causa De Atualização Mas Resolveu Na Última Atualização Vou Tá Fazendo Um Vouzinho Até Ali Ou Melhor Vou Tá Vou Tá Encerrando O Vídeo Aqui E E E Tirar Um Tirem Tirem Um Tirem Beleza Ué Tava Gravando Não Pô Eu Não Tô Entendendo Esse Drone Tem Hora Que Não Tava Gravando Pessoal Depois Eu Vou Ver Na Edição O Motivo Já Segunda Vez Que Eu Perco Eu Perco O Voo A Gravação Por Conta Disso Eu Penso Que Tá Gravando E Ele Não Grava A Tela Ele Para De Gravar A Tela Vou Dando Uma Olhada Na Edição Eu Tinha Colocado Para Gravar Vou Subir Até 120 Metros E Tá Tirando Umas Fotos 120 Metros Não Tá Bem Lembrado Pessoal Um Amigo Mandou Mensagem Para Mim Que O Dele Ele Não Tá Tirando A Foto Né Quando Clica No Botão O Meu Ele Tava Com Esse Probleminha Agora Ele Tá Tirando Pode Ser Um Bug Né Da Atualização Pode Sim Se Se Eu Não Me Engano Foi Amigo Tiago Né Forte Abraço Aí Para Tiago E Todos Os Inscritos Do Canal Se Não For Inscrito Se Inscreva Agora Ele Tá Tirando Né Pessoal Conforme Vocês Estão Vendo Aí Eu Clico No Botão E Ele Tira A Foto Na Tela Né Agora Vamos Ver No Botão Lá Atrás Do Controle Ele Não Tá Tirando A Foto Ó Cliquei Agora Tirou Vamos Ver Um Clique Tirou Mas Tem Hora Que Ele Não Tira Tá Aí A Dúvida Aí Acho Que Tem Que Deixar Parar Posicionar A Câmara E Depois De Apertar O Botão Ó Parou Apertou Porque Com O drone Girando Ele Eu Já Reparei Que Às Veles Ele Falha E Quando Tira A foto A foto Sai Borrada Com Aquele Rastro Né Então Compensa Deixar O drone Parar Ó Agora Não Tirou Vamos Tentar De Novo Isso Porque O drone Ainda Estava Se Movimentando Então Vamos Estar Pousando Ele Né Bota Tá Levando Ele Até Ali E E E Vamos Dar O RTH Vamos Ver Se Ele Vai Reconhecer O Landpad Pessoal E Até Hoje Nunca Reconheceu Não Nunca Localizou O Landpad Eu Não Sei Se É Por Causa Da Altura Mas Ele Nunca Localizou Talvez Localiza Hoje Né Olha LANDPAD NOT DETEC Não Localizado Talvez Seja Pessoal Né É LANDPAD NOT DETEC Ou Seja LANDPAD Não Detectado Né Não Localizado Eu Vou Estar Cancelando O O RTH Que Ele Está Vindo Em Totalmente Fora Do Ponto De Partida Ele Ia Pousar Bem Longe E É Isso Aí Longe 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 Se inscreva no canal.